Olá, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou um recorde de ações fiscais e resgatou em 2013 mais de 2 mil trabalhadores de situação análoga a de escravo, num total de 179 operações realizadas em todo o país. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Paulo Sérgio de Almeida, secretário de inspeção do trabalho do Ministério do Trabalho. Olá, Paulo, muito obrigada pela sua presença. Paulo, vamos fazer primeiro um balanço dessas ações? Pois é, o Ministério do Trabalho, esse ano, completo há 19 anos de atuação do Grupo Móvel, criado para erradicar o trabalho escravo no Brasil. E ao longo do tempo nós fomos ampliando essa atuação, capacitando mais auditores, tendo melhores condições de funcionamento do Grupo Móvel. E, em paralelo a isso, nós temos hoje uma ação que ocorre em boa parte das nossas unidades, que são as fiscalizações nos estados. Então, hoje, muitas dessas fiscalizações, elas têm equipe estruturada para não depender de que qualquer tipo de situação ou denúncia ligada a uma situação de trabalho escravo, dependa da ação do Grupo Móvel. Então, nós fomos estruturando e, ao longo dos anos, melhorando a nossa forma de intervenção, de forma que, no ano de 2013, de fato, tivemos um ano onde nós pudemos cumprir a nossa meta de realizarmos mais de 170 operações de fiscalização de trabalho escravo e que resultou aí num universo de mais de 2 mil trabalhadores que foram resgatados. Isso também é devido a uma situação que, no início, nós tínhamos a concentração desse problema, que é o trabalho escravo, muito ligado no campo, na área rural. E, cada vez mais, nós verificamos que essa situação também ocorre nas cidades. Eu posso dizer que a maior parte dessas operações foi na área urbana? Pela primeira vez na nossa história, em 2013, nós tivemos mais operações na área urbana do que no setor rural. Nós tivemos mais trabalhadores resgatados na área urbana do que na área rural. E como é que é caracterizado o trabalho escravo na área urbana? O trabalho escravo é uma questão que está regulada no Código Penal brasileiro e que ele se caracteriza, seja pelo trabalho forçado, seja pelo cerceamento da liberdade de um trabalhador, seja pela servidão por dívida ou pelo trabalho degradante ou ainda pelas jornadas, chamadas jornadas exaustivas. No caso do trabalho urbano, a maioria das situações presenciadas foram ligadas ao que nós chamamos de trabalho degradante. Ou seja, é quando um trabalhador é tratado como uma coisa, um objeto. Se retira todo e qualquer amparo à dignidade desse trabalhador. trabalhador, geralmente são trabalhadores que estão em alojamentos ou em casas, à disposição do empregador. E nesse alojamento ou caso, eles são tratados como coisas. A eles é privado qualquer tipo de condição, de uma boa condição de higiene, de local para ele poder ter uma acomodação digna. Muitas vezes dormem no chão, muitas vezes fazem sua necessidade a céu aberto, não há uma estrutura adequada. A alimentação, muitas vezes, é tratada de forma absolutamente inadequada. Então, é uma situação em que o trabalhador acaba privado de qualquer elemento essencial de um ser humano. Então, nessa situação, ele é considerado trabalho escravo por estar em uma situação degradante. Os auditores hoje são muito treinados, o olhar do auditor é muito treinado. Nós temos um processo permanente de qualificação dos nossos auditores para que eles saibam exatamente identificar essas situações e nós temos uma atuação padronizada em todo o território brasileiro. E a maior parte está ligada a que tipo de atividade? No caso do setor urbano, a maior atividade é a construção civil. Então, geralmente, nós estamos falando de obras em que trabalhadores são trazidos de outros estados da federação e alojados em uma situação absolutamente terrível do ponto de vista do respeito às condições adequadas para a sobrevivência de qualquer ser humano. Então, nessa situação, é que nós temos caracterizado a ocorrência de trabalho escravo e fundamentalmente ocorre na área da construção civil. Ocorre ainda, numa outra situação, que é o tema das pequenas oficinas de costura, onde muitas vezes são trabalhadores estrangeiros que são encontrados, principalmente bolivianos e outras nacionalidades, que chegam ao Brasil numa situação de vulnerabilidade, acabam sendo encaixados nesse esquema de produção em que essas oficinas que não oferecem nenhum tipo de condição mínima adequada de trabalho. Muitas oficinas, esses trabalhadores, eles ficam realmente trancafiados, o que agrava ainda mais a situação. E, portanto, é outro setor onde essa prática tem sido muito frequentemente encontrada nas nossas operações. E no campo? Como é que está a situação no campo? Olha, no campo, aquela situação que nós encontrávamos aí, nos anos 90, anos 2000, embora em algumas regiões ainda nós temos encontrado, mas em várias, até pela ação do Estado, por essa ação organizada do Estado, essa prática, ela reduziu bastante. Então, muitos empregadores rurais, eles acabaram eliminando essa prática, em várias das regiões onde nós tínhamos uma atuação muito constante, como, por exemplo, no Estado do Pará, na fronteira do Estado do Mato Grosso e outros estados. Então, o desafio agora é nós chegarmos em regiões onde nós sabemos que ainda há essa prática no campo e também, enfim, atuarmos no sentido de erradicar o trabalho escravo nessas regiões. Ele ocorre muito ainda em áreas recentes, de desmatamento, novas áreas de produção rural, áreas de produção de carvão também. Então, são situações em que a nossa atuação já garantia um avanço significativo, mas ainda é necessário expandir para outras áreas do campo. Você falou da atuação do Ministério do Trabalho. Essa ação de combate ao trabalho escravo resulta em que? Em processo? Em multa? Quando os auditores fiscais... Geralmente, é uma atuação conjunta, né? Com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o Ministério Público do Trabalho. E, às vezes, até com a própria justiça do trabalho, né? Então, quando o auditor constata a situação de trabalho análogo ao de escravo, o que ele faz é fazer as atuações. Ele vai lavrar autos de infração, né? Por todas aquelas situações que, no seu conjunto, caracterizam o trabalho escravo. Isso estará reproduzido no seu relatório. E, na medida em que essas constatações, elas... É oferecido chance de defesa, né? O empregador, então, vai apresentar suas razões. Esse processo, ele tem um trânsito administrativo, com ampla defesa, com contraditório. E, na medida em que essas constatações são consideradas válidas, o empregador não consegue descaracterizá-las, então, são emitidas multas e o empregador está sujeito a entrar na lista de empregadores que foram flagrados sujeitos ao trabalho escravo. Mas, naquele momento ainda, lá atrás, quando houver o resgate, os trabalhadores são resgatados, são retirados daquela situação pela equipe da fiscalização e a eles é oferecido o seguro desemprego do trabalhador resgatado, que é um valor pago a esse trabalhador pelo período de três meses, para que ele possa recompor a sua vida e refazer a sua situação de trabalho em outro local. Paulo, recentemente foi assinado o Compromisso Nacional pelo Trabalho Decente, não é isso? Exato, foi uma medida importantíssima que foi liderada pela própria presidenta Dilma e que, na verdade, ela traz um conceito que é fundamental, que é o conceito do trabalho decente. O trabalho escravo é a antítese do trabalho decente. O trabalho decente é aquele realizado em condições dignas, em que há respeito à legislação trabalhista, respeito à capacidade de diálogo dos sindicatos de trabalhadores com o sindicato de empregadores, onde não há trabalho escravo, onde não há trabalho infantil. Então, é uma situação em que o trabalho decente contribui para o próprio crescimento e desenvolvimento social do nosso país. Então, isso para nós é muito importante, porque cria toda uma promoção de um instituto que nos parece fundamental para o avanço do nosso país. E que orientações a gente pode dar para o trabalhador não cair em ciladas que levem a essa situação de trabalho degradante, situação de trabalho escravo? Olha, em geral, essa situação está ligada com intermediários. Ou seja, alguém que fala para o trabalhador, oferece a ele um emprego, geralmente em outra região do país, em outro estado. E o trabalhador se vê em uma situação em que ele está distante da sua casa, ele não tem vínculos sociais, ele desconhece muitas vezes aquela realidade, e quando ele é estrangeiro pior ainda, e acaba caindo em verdadeiras ciladas. Então, é fundamental que o trabalhador, se alguém oferecer-lhe algum emprego em outra região do país, é fundamental que ele busque as informações que estiverem a seu alcance para que ele possa avaliar aquela oferta de emprego. Se de fato aquela empresa existe, muitas vezes isso não é fácil, mas pode se dirigir ao Ministério do Trabalho e Emprego para obter informação, pode fazer consultas. Se tiver acesso à internet ou qualquer outro meio, para minimamente ter algum tipo de informação. Nem sempre é fácil. E fundamental é que, na medida em que ele se sinta numa situação que ele está percebendo que ele está submetido a uma situação que ele não tem condição de escapar, que ele está ali oprimido e se sentindo preso àquela situação, privado dos seus direitos fundamentais, o ideal é que ele busque, de alguma maneira, avisar a alguma autoridade pública para que a gente possa tomar as medidas no sentido de retirar esse trabalhador dessa situação. Está ótimo, Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E outras informações sobre o assunto na página do Ministério do Trabalho e Emprego. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê em um outro programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.